Então na panela de pressão vamos adicionar duas cebolas cortadas assim em rodelas, tá vendo pessoal? Faz tipo um círculo dentro da panela de pressão. Primeiramente colocar aqui as cebolas, a rodela de cebola com fogo desligado, não vai água. Agora as costelas, eu comprei aqui 1 kg de costela desossada. Aí vocês espalhem assim na panela de pressão. 1 gomo de linguiça calabresa, coloca assim por cima. 5 dentes de alho bem picadinho. Meio pimentão grande em pedaços. Finalizar 1 cubo de caldo de costela cortado assim em pedacinhos. Assim vamos desligar o fogo. Então é uma receita muito simples e fácil. Agora já fechei a panela de pressão. Sempre em fogo médio. Começou a pegar pressão. Abaixa o fogo para não queimar, tá pessoal? Vou esperar aqui de 40 a 45 minutos na pressão. O líquido da costela e da cebola que vai soltar, que vai cozinhar. Então está começando a pegar pressão. Já está um cheirinho sensacional aqui na minha cozinha. Então agora sim pessoal, pegou pressão. Vamos contar de 40 a 45 minutos com o fogo baixo. Então após 40 minutos na pressão, vamos desligar aqui o fogo. Então é só desligar o fogo. Deixa sair toda a pressão aqui naturalmente. E agora a gente já vai abrir aqui a panela de pressão. Vou adicionar 3 batatas médias. Após a batata, colocar sal a gosto. Você dá uma provada aí em casa, como que está de sal. Vou fechar e vou deixar mais 5 minutos. Então após colocar a batata por 5 minutos na pressão, vamos esperar sair toda a pressão da panela. Então vou adicionar meio massa de cheiro verde. Já está pronto. Agora vamos ver no detalhe como que ficou. Vamos ver no detalhe como que ficou. Hum pessoal, muito bom, muito gostoso aqui essa costela na pressão. Eu recomendo você estar fazendo aí na sua casa. Quero mandar um abraço para todos os nossos inscritos. Os inscritos antigos. Então se você ainda não é inscrito no canal, já inscreva aqui no canal, tá? Já deixa seu like que é muito importante para a divulgação aqui do canal. E vai me ajudar bastante. Tamo junto. E até a próxima!